Oi, tudo bem? A arma usada na execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes pode estar no mar, no rio. A marinha vai ajudar nas buscas com mergulhadores especializados. Isso porque uma testemunha ouvida pela polícia disse que um homem alugou um barco para supostamente fazer pesca submarina, mas durante o passeio jogou várias armas no oceano. Uma delas pode ser a do crime. Olha que gesto bacana. O River Plate abriu as portas do estádio para abrigar moradores de rua na noite mais fria do ano em Buenos Aires. Os termômetros chegaram a 4 graus de madrugada. O clube argentino também ofereceu comida, cobertores e agasalho para todo mundo ficar bem quentinho. Falando em frio, ele chegou por aqui também. Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no sul, sudeste e centro-oeste. E alô, pessoal do norte que não está acostumado. O frio também deve dar as caras por aí. E vai ser assim até o final de semana. Mais notícias? Vai lá no r7.com.